Olá minha gente, eu me chamo Neto, sou viajante, viajo por aí conhecendo o meu nordeste, viajo sempre de pau de arara, para quem não sabe o que é pau de arara, é um carro de transporte que leva uma carroceria de madeira atrás, o nome de pau de arara vocês nem imaginam, é uma madeira tirada lá do cerrado, que transportava as araras azuis, da mesma madeira é feita a carroceria do carro, eu contei isso tudo para vocês, porque em uma dessas viagens eu conheci um moço, que estava viajando para a cidade de Gran, para se formar doutor, na esperança de casar com seu grande amor, Edmundo e Aparecida, apaixonados desde sempre, um amor daquele de rádio e novela, lindo de se escutar e de se olhar, separados por o orgulho do pai de Aparecida, e só deixaria esse amor se concretizar, e sua filha casasse com Edmundo, se ele fosse rico ou doutor. Aparecida, meu amor, preciso te falar uma coisa. Conta logo, meu amor, a gente vai casar ou não vai? Mas acho que você não vai gostar. O que? Conta logo, estou ficando nervosa. Conversei com seu pai, ele deixou nós casar. Ah, ufa, tomei um susto, a gente vai ser muito feliz, meu amor. Cara, não terminei. Prometi a seu pai que a gente só vai casar depois que eu me formar doutor. Tudo bem, meu amor. Mas para isso, vou ter que viajar lá para captar, para poder me formar doutor. Ficar longe de mim? É isso? E como vai ser o nosso amor? O que eu vou fazer com a saudade? Oh, meu amor, não faz assim. Prometi a seu pai. Para ir em suas promessas, mas deve ter outro jeito. Vou dizer que você me zonrou e a gente caso nem que seja forçado. Não? E a minha reputação? Dei minha palavra de homem. Sei, você em suas palavras de homem e a gente é que sofre. Oh, meu docinho de rapador. Prometo que eu vou nesse palha de arara, eu volto nesse palha de arara e quando eu chegar, nós casa. Pois, meu amor, que esse palha de arara te leve e te traga de volta para os meus braços. E com muito choro, Edmundo partiu. Rumo à cidade grande, no último palha de arara. Boa tarde, seu moço. Boa tarde, meu. Só deixa o meu cair no último palha de arara. Só deixa o meu cair no último palha de arara. É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Enquanto estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Tá triste, fia? Oh, maninha, ele foi embora Oh, fia, mas vai passar voando. Quando menos der fé, ele tá aí no palha de arara. Vocês vão casar e ser muito felizes. Mas, maninha, eu queria logo. Você vai ver que tudo acontece como Deus quer. Tudo é culpa de pai, hein? Essa história de me casar com o doutor, não é? Vou ter uma conversa bem séria com seu pai. De arde de homem teimoso? Aparecida, minha fia. Que foi, parinho? Chico, que história é essa para essa filha chorar? Como assim? Eu não fiz nada. Fez não? Foi. Mandou meu noivo ir embora. A gente já conversou. É trato de homem. Que história é que é de trato de homem? Meu irmão que tá certo. Vai deixar a filha dele casar com o pobre. É pelo menos um pobretão médio. Olha, a mentida já chegou. Eu não sou interesseira. Interesseiros são vocês. Quero me casar com Edmundo. Porque eu amo ele. E sem ele, não consigo respirar. E tenho fé no meu padinho para o Cícero. Que esse padre arara vai trazer o meu amor de volta para os meus braços. Tão pobre que foi de pala de arara. Coisa de pobre, meu amor. Poeira na cara, direto. E o sol queimando jamais, querida. Respeita o nosso pai de arara. Tão chique. E veio de pala de arara junto com os pocos. Porque foi largado por os maridos. E ainda disse que é viúva. Calma, mãe. Me defende, meu irmão. As cabelhas do pai devem estar se debatendo de desgota na catatuba. Defenda tua irmã, misera. Respeita minha irmã, Tereza. Respeito não. Você e eu são falhados do mesmo saco. Nosso pau de arara é nossa história. O único meio de transporte que o nosso povo tem. Assim, a gente falou que está explorando o pobre rei do jumeiro. Sabe de onde vem a comida da gente? Do pau de arara. Das estudantes, romeiros. Do pau de arara. Do pau de arara. Leve trás dos viajantes, no caso do meu amor. Do pau de arara. Inclusive, vai trazer o safoneiro pra ficar no meu casamento. De pau de arara. Continua sendo o carro de pobre. Vou sair, senão vou puxar o pescoço dela. Vamos, Chico. A gente precisa conversar. Vamos, bó. Vamos, maninha. Marcos, não era você que queria casar com minha sobrinha? Sim, mas ela já está prometida para o pobre tão do Edmundo. Vocês não são amigos? Deus me livrou a amizade dessas, Ave Maria, três vezes. Pois é. Edmundo partiu de pau de arara rumo à capital pra se formar, como diz o povinho daqui, doutor. Porque o pai dela disse que só daria a mão de aparecida a um doutor ou a um homem rico. Sério? Mas ela nem me ama. Mas você é rico. Se ela não casar por amor, vai casar por raiva. Essa visão é minha, minha tia. Vamos, vou te explicar. Cinco anos se passaram. Ruth, como sempre, muito interesseira. Doida pra tirar proveito da situação. Ela arma um plano. Eu não ia te contar, mas vou te contar. O seu noivinho, aquele santo do paô. Ah, conta, Xerri. Pra casar, meu amor. Como assim? Pera aí, maninha. Como assim? Marcos vai contar. Marcos. Tem um contato no Rio de Janeiro que me mandou uma foto junto com um cartaz dizendo que a gente casou e não vai mais voltar. Eu sabia que os ganhados não prestavam. Eu tinha toda a razão. Não pode ser. Como vai ficar meu coração, maninha? Eu tenho a solução. Você sabe que desde o pequenininho sempre foi apaixonado por você, não sabe? Todo mundo sabe dessa história. E tanto contar. Sei. Ave Maria. Então case comigo. Ele já casou mesmo? Casa com ele, mulher. Um gatão desse, olha. E ainda por cima é rico. Não sei. Mas eu nem te amo. E parinho? Eu deixo. É um rapaz de bem. Bem apessoado. Rico. Não é doutor como sonhei. Mas é rico. E o nome dele é rico? Não. Ele não teve nenhum problema em me trocar. Então eu caso. E olha que a bichinha é feia, viu? Marmota. Eu caso. Eu caso. Edmundo está de volta à cidade. E mal sabia ele de toda mentirada. E a parecida, bichinha. Casando enganada. Ai, ai, ai. Cuida, filha. O nome já chegou. O padre já está lá. Está tudo aprontado. Oh, moinha. Eu não quero mais. Você já disse sim, filha. Eu já acertei tudo. Agora vai ter que casar. É, filha. Você pode ficar falado como uma largada. É melhor você casar. Escuta o seu pai. Está bom, moinha. Está bom. Fazia a surpresa, meu amor. Agora sou doutor. E a gente vai poder casar. Se tem alguém contra esse casamento, fale agora ou se cale para sempre. Cabra safado. Meu amor, Chiquinho, que faquinha. Meu irmão, a coisa que enxerri. Meu Chico. Cabra safado. Eu sou Chico. Você não estava casado? Que história é essa? Foi ele que disse. E essa mulher aí? Com ele? É, e essa mulher? Essa mulher é a mulher que o Marcos empuxou lá na Capitar. Ah, eu mesmo não. É você mesmo, cabra safado. Você vai ter que assumir. Papai. Paiinho. Obrigada, papai de Paticícero. Graças a Deus, meu amor. Minha filha, desculpe seu pai. Tudo bem, painho. Seu Chico, o senhor está bem? Pronto, Chico. O menino já se formou. Quase que a sua filha ficar com o charlatão enganada. Vai deixar os dois se casar ou não? É. E aí? Não deixa, não. Não deixa, não. Prometi uma coisa em sonho. Ao meu pai de Paticícero. Que se eu voltasse à vida, você ia deixar a minha filha se casar quando a Romaria chegasse. Pra que esse tanto de promessa, parinho? Mas, meu amor, vamos aproveitar o padre, o juiz, aí a gente se casa, aí quando a Romaria chegar, o pai dá suas bênçãos. Ufa, não aguentava mais. Até que enfim vão me casar. Eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Oh, meus filhos, vão devagar nesse pau de arara. E essa foi mais uma história de amor de uma de minhas viagens. E não acabou. A festa foi tão arretada, a noiva fez uma homenagem ao pau de arara, que trouxe o seu grande amor de volta pros seus braços. Foi uma baita festança, daquelas de ficar na lembrança. A festa foi tão arretada, que trouxe o seu grande amor de uma de minhas viagens. A cultura, pra incentivar os jovens e pra abrimentar o caminho, o município, a história de Guaiú e a história do Brasil. Essa é a nossa cultura. Essa é a cultura do nosso Nordeste. E que jamais pode ser esquecida. Por isso, parabéns aos jovens e excelentes artistas, dançarinhas e etc., que estão compondo os filhos do São João. O quadrilho linda que eu vim aqui junto ao deputado Salmito prestigiar. Mais uma vez, parabéns, a festa é linda e é uma festa pro Brasil, pro Nordeste e mais importante pro Guaiú, porque a importância da cultura é oceânica. É sem precedência que vocês continuem assim. Eu gostaria de introduzir aqui também o deputado Salmito, que veio prestigiar essa festa, abriu a festa à festa. Amigo nosso de longas datas, que vocês todos conhecem. Boa noite, Guaiúba! Boa noite! A fala vai ser bem rapidinha, porque o principal, né, Fradique? Fradique Ventura. É essa... Aqui a quadrilha junina, filhos de São João. Eu quero cumprimentar aqui meu amigo Fradique Ventura. Quero cumprimentar aqui a Nacélia. Quero cumprimentar a vereadora Virginia. E cumprimentar a todos vocês, dizer o nosso... A gente tá vendo aqui como essa juventude tem capacidade, como disse aqui o Fradique, de apresentar, de mostrar a sua cultura, a cultura junina. Portanto, conte com o nosso apoio, Fradique, vereadora Virginia, Guaiúba. E vamos agora, vamos ouvir aí, vamos ouvir São João, vamos ouvir aqui o sanfoneiro, pau de arara e essa quadrilha bonita. Bom São João, um abraço, um beijo no coração. Bom São João, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Sertanejo do Morte, edital, te arara tem. Desprotegido da sorte, sou pau de arara também. Minhação se tem batura, nunca muda de lugar Certa mesmo se tem chuva, nunca deixa a terra natal Certa mesmo é tão feliz, quando sobe no sertão Quando a rocha tá cheia, tem amor de perdão Quando ele vem com o rostado, seus filhos tão esperado Quando a mistão de longe, todos eles são recalcados Hoje falar dos costumes do palécio Certa mesmo é tão na língua popular Hoje falar dos nomes que tem apelido Chico, Chico, Chico e Marieta Viajarei, onde pode adorar? Acreditar no que acreditei, me trabalhar pra quem trabalhei Ó Paraguá, Deus amarei, passar com os costumes do palécio Certa mesmo é tão na língua, Deus amarei, passar com os costumes do palécio Certa mesmo é tão na língua, Deus amarei, passar com os costumes do palécio Certa mesmo é tão na língua, Deus amarei, passar com os costumes do palécio Certa mesmo é tão na língua, Deus amarei, passar com os costumes do palécio Mostre vida ao seu pedido Casca princesa da luta que eu passe Mariana, sua, 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 sua São pazes na literatura saída Se morrer o cantão de fogo Pátrixes e patriãs Nossa calvação Volvendo ar e retornação É perigo, é perigo, é perigo 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 É perigo, é perigo É perigo, é perigo Passa tua todas a data É cruzura, tu contraste Eri, é perigo, é perigo É perigo, é perigo, é perigo É perigo, é perigo Ouvi, é perigo, é perigo Mas que tem nome de jogador Podes por um solo Por onde puxou, pintando e pescador Não é por, é perigo, e o dragal Se te importou dos outros Eu já posso falar, se eu demora a falta VE DE QUE MENTA DO DA MÁ Ate avoir eu e vou pra a surema Panta quando a gente uprena Marina acabou se quer se arreder É que as pegas só planta Ê! 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 Ê Ê! 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 Ê Tentei a recolorar a praia Mas quem trabalha não tem onde morar Não sei o que que não chorar, Deus gostou Mas que tem uma receita até agora Mas que tem uma receita até agora Exce o que tem piscando, tem moro, tem pequito De agora evóco, tá bom Se mora de repente, vão, se parece que demora Vamos, sem vindicinha, quem vai pra lutar Mais! Pra ser perigo, tocar, sombra, sombra Cantando que tá na coragem de renda Morar com o dia que a porjinha se arrebenta Pega as pernas ou planta A Mãe! Lê-lê, Lá-lá! Lê-lê, Lá-lá! Minha ostos a alma deste doi! A Mãe, a Cinti, Pão Cê, Lá-lá! Mas a Cícola, o sol, o serão do pé! Enquanto os elementos chamam aquela mulher Outros homens eram em vento e outros verão O povo saindo seco do solo da minha mão Chegarão dentro de cabeça da ponta do escorão Apolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desatado, transador Ele se toca do que medo da solidão Que eu não vou, que eu não vou Apolhado não me toque o saco da corda da bebeira A transatada da bebeira O anjo cego da guerra procurando o sol Enquanto o cheiro saco da corda da bebeira A transatada da bebeira O anjo cego da guerra procurando o sol Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou o lugar Pedindo pra chuva cair sem parar Minha vida é cada por esse país Talvez um dia eu descanso feliz Guardando recordações Da serras onde passei Da cama pelos setores e dos amigos que lá deixei Sua salão Eu não vou, que eu não vou, que eu não vou Luiz de casa se o meu terzo, mas a só Eu não vou, que eu não vou, que eu não vou Pegar a saudade do coração Se inscreva. 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 E aí 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 E aí